Fala, viajante! Hoje estamos aqui num formato diferente pra vocês pra trazer uma super novidade, confiram aí! A gente vai falar de um sorteio, um mega sorteio que tá rolando pra Jericoacoara, que vai rolar o que? Passagem aérea hospedagem, traslados e até os passeios E esse sorteio tá rolando lá no Instagram esse sorteio em parceria nossa, da Raiz e Turismo com o Viajante Veterado, com a Jenny com a Ana, Ana Paola Makeup, tá aqui! Não deixem de participar gente, sorteio uma oportunidade única de você e um acompanhante, tudo grátis gente, exceto comida, só vai gastar com alimentação, né gente? Com os nossos parceiros dos passeios e o transfer, que é a Geri Nascido na Vila e também a Pousada, Gerimar Então super, junto com a gente aí nesse sorteio incrível pra vocês Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo pra conferir todas as regras e pra não ficar de fora desse sorteio incrível que vai te levar pro paraíso Participa bastante e já visualiza assim você, mais um acompanhante Geri Compara, tudo grátis É isso aí, pra quem não viu no nosso canal tem os vídeos da nossa viagem que foi há pouquinho tempo pra lá, bem bacana já pra dar aquele gostinho de quero conhecer também e se inspirar pra e participar bastante aí pra ganhar essa viagem Algumas das regrinhas são seguir o canal da Jenny Martins seguir o canal Viajante Meteorato e o meu canal Ana Paula Makeup e os Instagrams mas vai tá tudo aqui embaixo, né Gui? Vai tá tudo aqui bem certo Tá tudo aqui embaixo, é só seguir as regrinhas cruzar os dedos, comentar muito e torcer bastante E boa sorte, né? É isso aí, boa sorte pra todo mundo E é isso, então não perca tempo já olha aqui na descrição todas as regrinhas pra participar desse Ultra Mega Blaster sorteio que vai ser um baita presente de Natal, né? Um super presente, então não perca e participa E lembrando que quanto mais amigos você indicar mais chances você tem de ganhar Então por hoje é só participem muito muito mesmo, participem, não percam tempo E boa sorte e até a próxima Até já Tchau Tchau